Olá, criativos! Hoje eu vou falar sobre o mundo dos dinossauros, mais especificamente a nova descoberta de 2020, que é o espectro venator rageiro. Começando então, eu tenho 10 anos, estudo e gosto bastante de dinossauros desde muito pequeno, e quero compartilhar a descoberta que foi feita em 12 de outubro de 2020, de um novo dinossauro brasileiro, que recebeu o nome de espectro venator rageiro. Porém, muitas vezes as pessoas perguntam, por que estudar dinossauros? Então, o ser humano procura dar explicações para as questões que ele ainda não conhece, isso é natural do ser humano. Uma delas ocorreu quando o ser humano se deparou com ossos gigantescos petrificados. Algumas hipóteses foram levantadas. As dúvidas sobre todas as coisas movimentam a ciência e auxiliam na produção de conhecimento sobre tudo o que existe. Investigando como era o passado, nós podemos entender o presente e resolver os problemas do futuro. A ciência não é utilitarista, ela investiga tudo aquilo que gera dúvidas no ser humano e atua em busca de respostas consistentes. Essa nova descoberta é um desses caminhos importantes a serem estudados. O objetivo geral dessa pesquisa é divulgar a descoberta de um novo dinossauro brasileiro, o espectro venator rageiro. Os objetivos específicos são conceituar o 145 a 66 milhões de anos atrás. 2. Explicar a evolução dos abelhos saurídeos, que é uma família dos dinossauros. E descrever o espectro venator rageiro. Então, como que eu vou fazer isso? Qual a metodologia? Eu fiz uma pesquisa bibliográfica nas seguintes fontes. Cielo, National Geographic, Google Académico e Académie des FIANS. Desenvolvimento 1. O período do Cretáceo e seus mistérios. Esse é um dos três períodos da Era Mesozoica, época em que os dinossauros cenaram. No final do Cretáceo, o Cretáceo Superior é bastante popular, por causa da quantidade de fósseis encontrados até hoje. E também por eles serem um dos mais incríveis. E também por ser nessa época que aconteceu a extinção dos dinossauros, que o meteoro caiu. Mas, no início do Cretáceo, também chamado de Cretáceo Inferior, há menos fósseis. As descobertas dessa época são importantes para saber como que os dinossauros mudaram, como que eles evoluíram do final do Jurássico, que é um outro período, até o final do Cretáceo. Por exemplo, a evolução da família Abelisauridae. Alguns dinossauros do período Cretáceo são Velociraptor mongoliensis, Spinosauros egiptiacos e Tiranossauro rex. 2. A família Abelisauridae e sua evolução. A Abelisauridae é conhecida por ter dinossauros de pernas longas e cabeças e braços curtos. Alguns exemplos são Carnotauros e Magengasauros. Mas, como que esses animais evoluíram para ser assim? É isso que os cientistas estão querendo saber. O novo dinossauro, o Spectrovenator RG, mostra isso. Essa espécie viveu no Cretáceo Inferior e apresenta a cabeça mais curta do que de outros dinossauros, porém mais longa do que de Abelisauridae, os que vieram depois. A mesma coisa com os braços. Eles se adaptaram para ser assim, pois era importante ter uma mordida especializada para agarrar presa, e os braços não tinham mais utilidade. São o Carnotaurus sastrei, que é famoso por seus chifres, e o Magengasaurus clenatissimus, que é famoso por ter evidência de canibalismo. 3. O Spectrovenator RG. Esse dinossauro foi um abelisaurídeo do Cretáceo Inferior, descoberto na Formação Crícola, que fica em Minas Gerais, que fica no Brasil. Esse dinossauro mede aproximadamente 2 metros de comprimento. Isso é muito pequeno para um abelisaurídeo. Então, alguns cientistas levantaram a hipotese que era o fóssil de um jovem. 4. O Spectrovenator, o nome do gênero, significa caçador fantasma. E Rajay, o nome da espécie, é em homenagem ao paleontólogo Jean-Claude Raj. 5. O curioso é que o fóssil desse animal foi encontrado debaixo de um fóssil de Trapiassaros macedoi. 6. Então, é por isso que significa caçador fantasma o nome, pois ele estava debaixo de um outro dinossauro, como se ele estivesse escondido, que nem um fantasma. Não se sabe se eles estavam interagindo ou um corpo ficou em cima do outro por acaso. Essa descoberta é muito importante, pois a maioria dos fósseis de dinossauros eram muito só fragmentos. Porém, nesse caso, foi preservado todas as partes que estão em azul aqui, que é muito significante. 7. As descobertas científicas sobre esse dinossauro dão uma nova perspectiva no entendimento sobre a vida dos dinossauros e contribuem para que novas pesquisas surjam em busca de respostas a respeito da origem da vida no planeta Terra. Olha só quem veio ver o que a gente estava falando. O Spectrovenator. Então, as referências são essas e mais essas. Então, vocês gostaram? Eu espero que eu tenha sido claro e que vocês gostaram tanto quanto eu para fazer essa pesquisa. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho